Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Bom, a Páscoa tá chegando, estamos aqui na Tudo de Bom. Paloma, como que está o movimento pra Páscoa? Olha lá, essa semana deu uma reagida, eu acho que até sábado o pessoal vai se empolgar mais. Já teve bastante novidade saindo, como é que foram as vendas e estão sendo? É, tava meio devagar, assim, mas essa semana o pessoal já começou a se animar e a gente tá com muitas novidades. Agora as meninas vão apresentar pra vocês. Eu vi aqui que tem muita novidade pra criançada, deve estar todo mundo já encomendando o seu coelhinho da Páscoa. Conta pra nós um pouquinho o que que são essas novidades. Essas aqui são pra criançada, né, o pessoal gosta muito. As crianças, aqui tem as toquinhas em movimento, ó, vou mostrar pra vocês. As crianças adoram, pras meninas com bolsinha, a gente tem bastante novidade aqui pra garotada. E aqui também eu tô vendo outras delícias. Explica pra nós, já aqui pro pessoal que tá nos assistindo, o que que são essas delícias. Esse aqui são os drinks, o Mil Folhas, recheado, o Zero Açúcar pra quem tá na dieta, né, o Gourmet, que é o Brigadeiro Gourmet, e o Petit Gâteau com o Lua Santana, né. Nós temos aqui os kits já vêm prontos, né, recheados de trufa com a barra de chocolate por R$ 49,90. Depois pras pessoas que querem alguma coisa, mas enquanto até pras crianças, pessoas que não são muito do chocolate, que não é todos que gostam, né, mas é difícil não ter quem não goste, né. Esse aqui é apenas por R$ 24,90. Aí pra finalizar, nós temos uma promoção. A cada R$ 50,00 em compras, eu ganho cupom pra concorrer a esse ovo, esse pequeno ovinho aqui de 2,8 kg. Meu Deus do céu, então galera não percam, né. Quem quer concorrer a esse mega lindo, maravilhoso ovo de Páscoa, vem pra tudo de bom. Páscoa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.